Pare para refletir só um instante comigo. Tudo quanto tens, foi Deus que te deu. O Senhor te capacitou, o Senhor te deu força, te colocou de pé, te colocou para lutar, para vencer e conquistar tudo o que você tem. Tudo quanto tens, foi Deus que te deu. Imagina os sonhos que tem dentro do teu coração. Imagina que o Senhor é o Deus que sonda o teu coração. O Senhor fez todas essas obras até hoje. Mas ainda tem muita coisa para você viver. Confia mais no que Deus tem para a tua vida, não é só isso. Não se resume a só isso. Tem muito mais para você viver da parte de Deus. Maravilhas o Senhor fará acontecer na tua vida. Creia, creia, saiba que você é um milagre do Senhor. O que muitos esperam que aconteça assim, é um estalar de dedos. Na tua vida aconteceu em anos. Um dia há vivido após o outro, com muita luta, muita batalha. E o milagre que teve em tudo isso, foi o Senhor todos os dias te sustentando, te colocando de pé, te dando livramento, abençoando com saúde e te capacitando. Para você continuar lutando. É por isso que você é uma pessoa incrível. Forte e escolhida pelo Senhor para vencer. Você é um vencedor.